Viver Leve, oferecimento, EMS, Pontal, Instituto Xalom, Portal Girassol, The Garden, Drogaria Familiar, Maxi Beauty, Estúdio Velocity, Tremarie, Estúdio Cor, farmácia a mais popular. Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Verão, né, doutor? É isso mesmo, nosso agradecimento especial ao Juquei Beach House, que nos recebeu de portas abertas com essa vista pro mar, que todo mundo que tá acompanhando a gente merece. É isso aí, ó, e janeirão, se prepara, porque a gente tá com você aonde? Na praia, pé na areia, com as matérias mais interessantes, mais incríveis, pra deixar o seu verão aí, ó, mais legal, tá, gente? Gente, agora, começou a seguir a gente na rede social? Como que faz? Arroba, programa, viver leve. É ali que você consegue interagir com a gente, dar o seu palpite, sua sugestão e até as críticas, que são muito válidas aqui pra nós duas, né? Sempre. E agora a gente também não pode deixar de agradecer a Tig Campina, gente. Começa a seguir aí, arroba, tig.campina. Sabe por quê? Porque nesse verão, janeirão, 40 graus, se não fossem essas roupinhas aqui, ó, super leves, leves, frescas e bem com a cara do verão, ai, vou dizer que a gente tava enrascada, viu? Mas vamos começar com o nosso quadro de sucesso, Tutu. É, dica do especialista que vem ganhando força e vem esclarecendo muitas dúvidas aí que você de casa, às vezes, nem sabia e deixava passar batido. É isso aí, roda, que tá super interessante. Bom dia, sou o doutor Alexandre Campana e hoje vamos começar o ano, então, conversando um pouco sobre conjuntivite. Tem, basicamente, três tipos de conjuntivite, a bacteriana, a alérgica e a viral. A bacteriana é a mais rara de todas, o sintoma mais comum é de olho vermelho, sensação de areia nos olhos e bastante secreção, uma secreção purulenta e amarela. Normalmente, é unilateral, mas pode acometer os dois olhos. O tratamento é com colírio de antibiótico prescrito pelo oftalmologista, que você não fica mais do que uma semana incomodado. Os outros dois tipos de conjuntivite são bem mais demorados. Seria a alérgica, que é mais comum em pacientes atópicos, que tem tipos de alergia como rinite alérgica, bronquite asmática, dermatite atópica, que os sintomas mais comuns seriam a coceira nos olhos e a vermelhidão. Não tem muita secreção, não. O tratamento é com colírios de antialérgico e, eventualmente, se associar anti-inflamatórios hormonais juntos também. No máximo, em 30 dias, o paciente está totalmente são. É importante também fazer o tratamento junto com o otorrino, já que existe um canal chamado canal nasolacrimal e, muitas vezes, a conjuntivite alérgica está associada com a rinite alérgica. Então, o tratamento em conjunto torna mais efetivo. O último tipo de conjuntivite é o mais comum, a conjuntivite viral. Essa, sim, é a mais temida. Os sintomas são de coceira, vermelhidão e uma secreção bem mais leve do que a bacteriana, uma secreção mais mucosa. Normalmente, ela é bilateral, mas pode acometer um olho só. Não existe um tratamento específico para ela. Já que é um vírus, dá para fazer um paralelo com o vírus da gripe. Quando a gente está gripado, não existe um remédio remédio que acelera a melhora. Os tratamentos são todos sintomáticos. Então, a gente melhora o quadro de tosse, de dor no corpo, até o organismo ganhar a briga do vírus e nos curar. A mesma coisa com a conjuntivite viral. O problema é que, às vezes, demora de duas a quatro semanas para melhorar e o paciente tem bastante desconforto durante todo esse período. Às vezes, até formam pseudomembranas na parte de dentro da pálpebra e tem que vir até o oftalmologista para retirar. O tratamento, como falei, é só colírio sintomático, como lubrificantes ou anti-inflamatórios neumonais. E o mais importante agora é saber como evitar o contágio. Se cada um se responsabilizar por evitar de passar suas próprias mãos nos olhos, não vai se contaminar. Então, procure lavar sempre as mãos, usar álcool, gel, evitar também dividir maquiagem. Tomando esses cuidados, vocês vão ter um verão bem tranquilo. Muito obrigado e boas férias. Gente, medicina preventiva. Esse é o nosso foco sempre, né? É, que delícia, gente. Um abraço especial a toda a equipe MS, que sempre traz grandes nomes da medicina para dar essa forcinha aqui para a gente. É isso aí. Ó, continuando aqui, cuidando sempre do seu bem-estar, cuidando de você, da sua família, vamos falar um pouquinho sobre os perigos ocultos que acontecem na praia nessa época do ano, né? É, a gente acha que agora é o momento de lazer, é o momento de relaxar, mas a atenção ela é fundamental para que você passe o seu verão com segurança. Por isso, vai conversar com o sargento, bombeiro aqui da área, que vai trazer, assim, ó, dicas preciosas. Se liga. Tudo bem, sargento? Tudo bem. Qual é a dica que você dá para os pais que trazem as crianças para a praia e acabam se distraindo? Uma dica que vai para todo mundo que vai curtir o litoral, aqui o litoral de São Sebastião tem muitas ondas. Então, da mesma forma que tem muita onda, tem muita correnteza. Então, não deixem os seus cílios, não fiquem se arriscando, querendo nadar profundo. Procurem sempre o local onde tem onda. Onde não tem onda, é onde tem correnteza. É, a gente tem essa ideia, né? Aqui está uma piscininha. Então, esse lugar, de fato, ele é um lugar mais perigoso do que o que tem onda. Com certeza. Se afastem da placa de perigo e, de preferência, procurem praias onde tem a guarda-vida. A gente tem o hábito de simplesmente achar que essas placas, elas avisam locais perigosos. Esses lugares são, de fato, colocam em risco a vida da criança ou do adulto, por mais que ele saiba nadar. Com certeza, com certeza. Essas placas, elas são devidamente analisadas toda manhã e colocadas no local correto, sinalizando as extremidades da correnteza. Agora, a gente sabe também que o guarda-vida tem uma função maravilhosa em caso de crianças perdidas. Todos os guarda-vidas, eles têm uma pulseira de identificação. Ele vai fornecer essa pulseira, anota o nome, o telefone do seu filho. Se ele vier a se perder, as pessoas vão entregar o filho pro guarda-vidas e o guarda-vidas vai poder entrar em contato com o pai. Eu acho muito importante a gente se alientar, sargento, que os pais devem instruir as crianças a realmente confiarem no guarda-vidas. Aquele negócio de bater palma, colocar nas costas, isso existe. Com certeza, já faz tempo, cada vez mais as pessoas estão se conscientizando. Então, coloca-se a criança nas costas, bate palma. Nisso, toda a população vai começar a bater palma e chama a atenção pra achar a criança. Agora, eu queria entender um pouco, quando a gente tá aqui na praia, os pais acabam bebendo um pouco demais, aí entram no mar. Enfim, se eventualmente ele começar a se afogar, o que ele precisa fazer pra conseguir chamar a atenção de vocês? O guarda-vidas, ele já vai tá vendo, já vai tá visualizando que ele está num local de risco e vai fazer a entrada pro salvamento. Porém, a pessoa que sabe nadar, que vai pro fundo, ela vai ter que chegar, vai levantar a mão, sinalizar. Se ela não tá conseguindo mais nadar, ela boia. Às vezes, a gente fica aí ouvindo constantemente esses apitinhos no decorrer do dia. O que que eles realmente significam? Quando nós apitamos pra pessoa, a gente quer chamar a atenção dela pra gente. Seja próximo, orientando, ou seja indicando através de gestos. O recado que fica, assim, essa mensagem que a gente deixa é a atenção, né, Sargento? Atenção no mar, atenção nas placas, atenção no teu filho, atenção na sua postura, porque eu acredito que essa tranquilidade que vocês precisam ter pra salvar alguém tem que ser de duas mãos. A pessoa também tem que confiar no trabalho de vocês. A cooperação tem que ser mútua, porque o guarda-vidas é um pra cuidar de muitos. Porém, se cada família se conscientizar e cuidar da sua própria família, vai ficar tudo muito mais fácil. Tá dado o recado. Valeu, Sargento. Tuto, achei tão interessante a dica que ele passou, porque a gente sempre acha, aonde tem onda, se afasta. Aonde tá piscininha, ok. É, e os pais têm essa mania, né? Vou deixar meu filho aqui, que é um lugar que não tem onda, tá mais tranquilo. Errado, gente. Onde tem onda, não tem o buraco, então, ó, você tá com segurança. Vamos levar isso muito a sério pra passar esse verão aí, ó, com tranquilidade. É, isso aí que a gente quer, né? Agora, vamos falar de saúde, de esporte, todo mundo adora fazer também uma modalidade diferente no verão. E a yoga, todo mundo conhece, aquele jeito tradicional, tapetinho, enfim. Mas aqui, eu conheci uma yoga fly, né, que ela falou? É uma coisa meio acrobática. É, eu achei que ali você tem que realmente testar o seu equilíbrio físico e mental, né, Cissa? Cara, foi demais, olha só. E agora, a gente vai colocar a yoga junto com a parte física mesmo, porque é o fly fly yoga. Fly yoga. O que que é isso? Me conta. É uma prática milenar também, né? Por quê? Porque nós utilizamos no tecido posturas de yoga milenarmente conhecidas, ou seja, as posturas mais convencionais possíveis, como a saudação ao sol, as invertidas sobre a cabeça, os alongamentos, equilíbrio, força. Qual é a maior dificuldade de praticar yoga dentro de um tecido? A parte física, esse é o maior desafio, a força, né? Então, a gente coloca bastante força nos braços e abdômen, principalmente, né? E a parte postural também. Tem muitos exercícios, muitos asanas, que nós chamamos, né, posturas de yoga, em que a gente trabalha essa abertura de peito. Então, consequentemente, já entra também um trabalho mental, emocional e energético, né? Abrindo isso aqui, a gente abre o chakra do coração, trabalhando bastante as nossas emoções, né? E também a parte do quê? Da gente ter um enfrentamento com a altura, com o medo, com a instabilidade do tecido. E sabe o que é legal, gente? A gente sempre tem na cabeça, assim, ai, eu não consigo, ai, não é pra mim, ai, eu não posso, ai, não acontece. Você pode tudo. Então, vale a pena a gente arriscar, principalmente agora. A gente tá começando o ano, tudo tá acontecendo, 2020 chegou na sua vida, faça uma nova história, procure uma modalidade de esporte que você, de repente, nunca foi, nunca quis conhecer, achou que não era pra você, mas que é. Todo mundo pode fazer? Olha, tem algumas restrições, né, físicas. Por exemplo. Na verdade. Se a pessoa já tem algumas restrições médicas mesmo, né? Pressão alta, que não possa ficar muito tempo de ponta cabeça, né? Ou, realmente, algum problema ósseo muscular que o médico restrinja, né? Mas nós podemos utilizar também de forma terapêutica, tanto yoga no solo, quanto yoga no tecido. Ou seja, aqui a gente tem as posturas mais desafiadoras e acrobáticas, né? Digamos assim. Mas nós também temos posturas de apoio. O toque que a gente quer deixar a vocês é o seguinte, começou o ano, faça algo por você e descubra o que realmente dá prazer que a sua vida vai ser outra, pode ter certeza. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Essa aula, o que ela pede do abdômen e da perna e dos braços também, ó, é mexe o corpo inteiro. É, mas a Cissa foi lá e fez bonito, hein, amiga? Malmero, malmero, malmero. Mas tudo bem, ó, super dica pra vocês, tá bom? Agora, aqui na região, quando a galera vem e passa as férias, enfim, fica todo mundo só na praia, na praia, na praia. Mas tem tanta coisa pra explorar, né, Tutu? Gente, e pra todas as idades, sabe o que eu achei muito legal? Você tá em contato com a natureza e não perder esse contato com a natureza. Porque essa ligação que você tem com o mar, ela é uma coisa muito fantástica. Agora, mar, natureza, aldeia, mata, olha, foi uma entrevista muito bacana e cheia de informação. Turismo de aventura na área. Gente, me conta uma coisa, toda a preocupação de quem vai passar uma grande temporada no litoral é pensar, eu só vou pra praia? Não! O Lucas tá aqui pra desmistificar essa história e contar pra gente que tem, sim, um monte de coisa bacana pra fazer e cheio de aventura. É isso, Lucas? É isso mesmo. Bom, a gente trabalha com ecoturismo e turismo de aventura aqui em São Sebastião e outras cidades próximas aqui também. A gente oferece atividades que vão pra todas as idades, né, a gente passa por trilhas contemplativas, observação de pássaros, de animais selvagens na mata, né, no Parque Estadual da Serra do Mar, que é a unidade que a gente tem aqui. A gente tem um passeio também que a gente visita uma reserva indígena, que é um passeio bem mais cultural, a gente, é uma imersão mais na cultura dos indígenas aqui da região. E aí a gente vai pra outras atividades de aventura, mergulho, mergulho snorkel, passeio de barco, voo livre, rapel, quenionismo. Então são várias atividades, desde atividades aquáticas e atividades terrestres também que a gente consegue oferecer aí. Você disse que é pra todas as idades, mas requer que você tenha uma saúde mais em ordem? Ou até uma criancinha de 6, 7 anos pode participar e um senhor de 60, 70? Cada passeio tem a sua restrição e tem passeios que são pra todas as idades, idosos e crianças, inclusive. Por exemplo, uma visita na aldeia indígena, a gente só comenta que é uma caminhada um pouco mais pesada, nada muito íngreme, nada muito radical. De uma forma geral, basicamente a gente encontra pássaro todos os passeios. Então, macacos também são bem mais raros, mas já encontramos também em algumas trilhas. Tem uma trilha que a gente chama trilha da Praia Brava, é uma trilha muito selvagem, de um nível um pouquinho mais elevado, né? São 6 quilômetros de trilha. E lá a gente avista sempre macacos e pássaros ameaçados de extinção, inclusive. Existe tempo de passeio? Então, ah, de repente eu quero fazer um passeio mais curto, porque eu preciso ter uma hora de almoço pros meus filhos? Nossos passeios duram, em média, 3 a 4 horas. Então, tem passeios mais curtos que duram 3 horas. E a gente tem opções de pacotes também com alimentação. Vocês abrangem qual a região exatamente do litoral? Bertioga, São Sebastião e Ilha Bela são as cidades principais que a gente trabalha. Vocês têm um ponto de encontro? Vocês passam pra buscar? Como é que funciona? Na Praia de Boracéia, no quilômetro 190 da rodovia, bem em frente à praia. Basicamente, a maioria dos nossos passeios saem dali. A pessoa, ela reserva direto com o guia. A gente consegue agendar até com um dia de antecedência as datas, né? A pessoa, a gente pede pra ela entrar em contato através do WhatsApp, ou do Instagram, ou do nosso site. Aventure-se. Tem muito mais na praia do que você imagina. É isso mesmo, Lucas? É isso aí. Fica o convite aí pra vocês, gente. Adorei. Valeu, gente. Obrigada pela dica, viu? Obrigada aí. Valeu. Luquinhas, arrasou, hein? Ai, gente, eu adorei. Ó, me atrevo a dizer que numa próxima viagem pra praia, eu vou querer fazer um turismo de aventura. Eu também. E você aí? Ó, não descola. Fica com a gente. Tem muito mais Viver Leve. Só coisa boa por aqui, porque é o nosso Viver Leve de verão. Daqui a pouco. Eu descobri minha intolerância à lactose nas festas de aniversário. Era comer brigadeiro e ter dor de barriga, cólica, bolinha de queijo? Nem pensar. Se comer, esse era enjoo, diarreia, gases. Mas depois que conheci Lack Day, consigo comer todas essas delícias. Tomo um comprimido antes das refeições e pronto. Lack Day tem a enzima lactase, que auxilia na digestão da lactose, ajudando o organismo a absorver alimento à base de leite. Agora eu levo o Lack Day sempre comigo. Lack Day. Liberdade para uma vida com mais sabor. Vem cá. Aquela ali não é Ingrid Guimarães? Só se for Ingrid Guimarães depois da gripe, né? Tem multigripe? Multigripe, claro. Hello? Tá na mão. Obrigada. Multigripe age em 15 minutos e é indicado no alívio dos sintomas da gripe. Como congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça e dores no corpo. Multigripe, seu aliado contra a gripe. Para todos os sintomas da gripe, multigripe. E estamos de volta com o Viver Live nesse clima gostoso de praia. Que boa vibração, né, Cissa? É bom demais, né? Comecinho de ano assim, ó, com o pé direito, viu? Agora para tudo. Mulheres, vamos prestar atenção nessa matéria que vai rolar. Sabe por quê? A gente sempre tem dúvida, né? Que tipo de maquiagem, o que eu levo para a praia, porque é muito calor, vai borrar, vai escorregar. Ah, cara, eu gravei uma matéria tão legal. Olha, o que a gente tem que ficar atento é que tanto as noivas quanto as meninas que vão para a balada, elas precisam ficar atentas ao tipo de maquiagem que ela está usando. Porque a praia, ela pede uma coisa mais fresh. Bem mais fresh e bem mais glow. Olha só. Vou para a praia. O que eu devo colocar na minha necessaire? Produtos bem conhecidos, assim, água termal. Principalmente para antes de iniciar a maquiagem e depois de terminar a pele. E os hidratantes em gel também. Eles geram para ficar, né? Eles são leves, hidratam, porque às vezes a gente esquece muito de hidratar a pele. E tem hidratante em gel com iluminador, que é uma proposta super legal. Aí a gente fez essa parte da pele, cuidado da pele realmente, né? Que é a hidratação, que é a higiene, protetor solar. Em base, a gente deve misturar duas bases no verão? Então é sempre bom ter um tonzinho mais escuro e um tonzinho mais claro. Independente de estar no verão ou no inverno, você vai adaptando de acordo com o teu rosto. Aí a gente vai para o pó. O pó é aquela coisa que dá aquela seladinha, vai deixar... Isso, é bem importante passar o pó. Pó bronze. Como a gente deve passar também daqui, desse ossinho para trás? Então, é que a gente criou meio que um mito, assim, que o contorno tem que ser igual, né? O bronzer, ele é tão... os tons dele estão tão bonitos que você pode até deixar de usar o blush se você quiser. É uma opção. Então você pode deixar um aspecto mais bronzeado mesmo da pele sem o blush. E iluminador a gente usa agora no verão? O iluminador veio para ficar, né? Tem que tomar cuidado com exagero. Por exemplo, quando é uma noiva, pele morena, se ela colocar o iluminador, vai dar um aspecto de oleoso. Então, peles mais morenas tem que cuidar um pouquinho com o iluminador. Olho. Qual é a tendência agora do verão? O que a gente pode fazer para ter um olho maquiado, sim, mas passar desapercebido, sabe? A tendência agora é o monocromático, né? Que é, assim, boca rosada, olhos rosados e o blushzinho, tudo meio rosado mesmo, tá? Ou você pode também optar por um rosado e colocar uma sombrazinha colorida embaixo, né? Na linha da água e embaixo do olho. Ou também um delineador colorido. O que a noiva de praia tem que usar na maquiagem? Depende do gosto, né? Tem noiva que já não se sente tão confortável com a pele iluminada, ela chega e fala, Não, eu quero bem opaco, não quero brilho. Os cílios na noiva é bem fundamental, né? É um cílio cheio, mas ele costuma ser bem bagunçadinho, os ciozinhos compridos e bagunçadinhos. Isso dá um aspecto super natural na noiva. Então, o make da noiva também é esse fresh verão gostoso, só que o cílio... Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma maquiagem, assim, noiva, fresh e glow? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Gente, vou começar agora com o fixador, que é aquela questão da água termal que eu tava falando pra vocês, né? Que ela já tem um fixador. Isso antes da maquiagem, porque vai hidratar e preparar a pele pra receber os produtos. Mais Priscila, que coisa mais linda. Comara. Não, você sabe que eu fiquei aqui, ó, de cantinho acompanhando, aprendendo o primeiro. O toque da pele, sensacional. Que bom. Viu quanto a pele ficou fininha, ficou lisinha, ficou gostosa. Tá aqui, ó, carinha de uma noiva linda, fresh e glow. Glow. Que era o que a gente queria, né? Você viu que o cílio expostício não tem como dispensar, né? É, e todo mundo fica nessa onda. Vou colocar cílio expostício no verão? Vai sim. E, ó, a gente tem aquela opção também, daquele um a um, daquele fio a fio, que você coloca e já passa o verão gatona. Ó, mas pras noivas é indispensável. Casou na praia, coloca um cílio, uma maquiagenzinha leve e fica linda, leve e solta, tá bom? Agora, novidade estética. É, gente, quem não gosta de ficar magrinha, com corpaço e livre de celulite? Hoje a medicina estética, ela traz, assim, aparelhos maravilhosos que cuidam do seu corpo e não causam nenhum malefício pra saúde. Vamos ver? Vamos contar pro pessoal de casa como é que funciona esse quase milagre e que promete realmente eliminar a gordurinha localizada da mulherada. Ah, o Q-Sculpting, ele funciona da seguinte forma. Ele é um tratamento que você coloca essas ponteiras, né, em determinadas regiões que são indicadas bem previamente, numa avaliação que é montado um programa com cada paciente, então, é colocada essa ponteira, fica ali em torno de 35, 40 minutos, existe um congelamento da região, a pele é toda protegida com mantas, né, essas mantas, elas produciam uma proteção, tanto pra pele quanto pra ponteira e que impedem algumas reações adversas, como, por exemplo, queimaduras. Quanto uma pessoa, um paciente consegue perder efetivamente de gordura na região? A cada sessão do Q-Sculpting vai haver uma melhora na região de 20 a 25% da gordura naquele local. Quanto tempo demora pra realmente a gente enxergar esses resultados, doutor? 60 a 90 dias, ou seja, 2 ou 3 meses. Existe algum pós? Eu preciso ficar de cinta? Preciso aplicar algum creme? Tomar alguma medicação? Não, geralmente a gente não orienta que seja tomada nenhuma medicação. A não ser que tenha dor, existe uma medicação específica pra esse tipo de dor que nós passamos, geralmente abdome, que é onde dá mais sensibilidade, às vezes no braço, mas pra conforto de alguns pacientes, a gente recomenda a utilização de uma malhazinha suave. Doutor, qual é a importância de se fazer um aparelho como esse com a fiscalização de cirurgião plástico? Existe um outro olhar sobre a paciente? Eu costumo dizer, Trig, que o Q-Sculpting tem duas grandes questões. Ele tem a grande vantagem, ele funciona. E ele tem um grande problema, ele funciona. Ou seja, a marcação da região pra fazer o Q-Sculpting tem que ser a mesma marcação muito parecida da lipoaspiração. Quem tem que fazer isso é cirurgião plástico ou dermatologista, quer dizer, que tá habituado a utilizar tratamentos estéticos pra remoção de gordura localizada. Então, tem que fazer nas proeminências de gordura, onde a gordura é mais saltadinha. É ali que se tem que fazer o tratamento com o Q-Sculpting. Dá pra fazer também no quadril, interno de coxa e joelho, doutor? Joelho, o joelho é fantástico com o Q-Sculpting. Existe uma ponteirinha muito pequena, que é com o mini, que aí nós fazemos no joelho, essa gordurinha do lado das mamas. Um público que procura muito com o Q-Sculpting é o público masculino. E também aquelas pessoas que passaram um pouco da idade de querer procurar uma lipoaspiração, já acham que é muito arriscado, os resultados são muito bons. Então, ele veio buscar um tratamento que ele pode, ele ficou feliz da vida. E é isso que a gente gosta, né, doutor? Gente feliz e paciente satisfeito, não é verdade? Eu acho que a estética e a cirurgia plástica, elas servem pra isso. Se quiser começar a cuidar do corpinho e se entregar nas mãos de quem realmente sabe e entende do assunto. Obrigada, doutor! De grande! Gente, eu adorei essa novidade. Agora, para tudo e preste atenção nesse recado pra lá de especial. Principalmente pra você que sofre aí com intolerância à lactose e não pode comer aquilo que você mais gosta, né? Você precisa conhecer Lack Day. Lack Day é a enzima lactase que digere a lactose presente nos alimentos. E permite que você possa comer aquilo que mais gosta. Sorvete, milkshake, bolo, pão de queijo, pizza, chocolate. Gente, é só tomar um comprimido de Lack Day antes da refeição e pronto. Vamos assistir o comercial de Lack Day e bom apetite! Eu descobri minha intolerância à lactose nas festas de aniversário. Era comer brigadeiro e ter dor de barriga, cólica, bolinha de queijo? Nem pensar. Se comer, se era enjoo, diarreia, gases. Mas depois que conheci Lack Day, consigo comer todas essas delícias. Tomo um comprimido antes das refeições e pronto. Lack Day tem a enzima lactase que auxilia na digestão da lactose, ajudando o organismo a absorver alimento à base de leite. Agora eu levo o Lack Day sempre comigo. Lack Day, liberdade para uma vida com mais sabor. Lack Day, liberdade para uma vida com muito mais sabor. E agora com embalagens de oito comprimidos. Quer saber mais? Então entra no site lacday.com.br. E agora se prepara. Hora boa, hora de receita aqui no nosso Viver Leve Verão. Olha, a gente veio até Boiçucanga, num lugarzinho muito especial e peculiar, para conhecer uma gastronomia para lá de especial. Pedro, seja bem-vindo ao Viver Leve. O que a gente vai apresentar para o pessoal de casa hoje? Vamos lá, hoje iremos apresentar um espaguete com frutos do mar. Como é que a gente vai preparar esse prato? Nós temos aqui alguns mariscos, camarão rosa e lula. E uma massa, um espaguete com um molhinho de tomate feito na casa. Mãos à obra? Bora, preparado. Então vamos lá, gente. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Vamos combinar que a gente começa comendo com os olhos E esse prato tá numa apresentação assim, fascinante Eu vou provar e você aí de casa vai ficar morrendo de vontade Bom? Gostou? Tomado? Não, não, peraí Meu Deus Pedrão, fala, você arrebentou Eu aconselharia as pessoas a fazerem em casa Mas de verdade, eu prefiro convidá-las a vir Porque eu não sei se é o restaurante Será um prazer Obrigada, meu amor É um prazer Tava bom aquele macarrão, não tava? Gente do céu E ó, ele preparou tão rapidinho ali Você viu, Cissa? Colocou os frutos do mar Deu aquela temperadinha com alho Molho de tomate, ó Maravilhoso Faz aí, gente Daqui a pouquinho, hora do almoço Chama a família e coloca esse macarrãozinho na mesa Que eles vão amar, viu? E infelizmente o programa acabou, né? Mas semana que vem a gente tá de volta, né, Tutu? Isso, mas ó, vai lá na nossa página da rede social Arroba Programa Viver Leve Porque a gente adora ouvir a sua opinião E é muito importante, né, Cissa? Sempre, ó, essa interação é a coisa mais gostosa que a gente pode ter, viu? Um beijo, fique em paz, fique com Deus Até Tchau, gente